Seu perfume me recordar Troque de marcar, não vou ser mais Já que me trocar por um outro alguém Se destruir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de rodar, não vá se lá Se um filme me recordar Troque o canal, é só desligar Já que me trocar por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de coração Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar Eu quero ver então se vai poder trocar de coração É isso aí, noçada, compartilhe, faça seu pedido Deixe no comentário ali e curta uma...